O que é que o povo está fazendo o trabalho aqui? Desculpa aí. Se vocês não têm aula, ou vão para a frente do DCE ou vão para a escada. Aqui não. Por favor. O que é que o povo está fazendo? 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 O que é isso? É, o cabelo! Ela tá rodando no brengal! Vamos pegar os olímpicos! Deixa o que vai sair daqui do barril! Parabéns, por aberto do curso da Escola de F.S.A.E. Parabéns, por aberto do curso da Escola de F.S.A.E. Veja aqui em cima. Todo mundo tem que ficar na escola de F.S.A.E. Você e o seu pai, desculpa. Boa, Boa! É um nazismo, é um nazismo agora? É um nazismo, é um nazismo, é um nazismo. É um nazismo, é um nazismo, é um nazismo, é um nazismo. É um nazismo, é um nazismo, é um nazismo. É um nazismo, é um nazismo, é um nazismo. É um nazismo, é um nazismo, é um nazismo. 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 É um nazismo. É um nazismo, 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 é um nazismo. É um nazismo. É um nazismo, é um nazismo. É um nazismo. É um nazismo.